E vamos falar de 111 mil metros quadrados em Santo Isabel, interior de São Paulo. E aqui é uma propriedade que já de cara, nós vamos mostrar aqui a entrada dela. Uma propriedade característica pesqueiro, são três lagos, tem restaurante. E que restaurante, você vai ver o restaurante que tem aqui nessa propriedade. Tem uma casa-sede com quatro dormitórios, sendo duas suítes. Tem campo de futebol, tem casa de caseiro, tem salão de festas, ambiente gourmet. E eu quero mostrar pra você agora. Um vídeo bem curto, são 15 minutos de propriedade, então é muito rapidinho. Me acompanhe até o final, tem muitos detalhes importantíssimos no meio dessa apresentação. Que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? O acesso dela é um acesso muito bom, muito fácil mesmo. Tá bom? Dias de chuva, enfim, é um caminho muito, muito bacana. E fora esse desenho dessa propriedade aqui. A topografia dela é basicamente uma topografia mais para o plano. Você consegue enxergar toda ela. Principalmente lá de cima, daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra você, da casa-sede. Isso aqui à direita, é o restaurante. Então eu vou mostrar aqui pra você que estrutura de restaurante que você tem aqui, tá? Ficou um pouquinho, meio escuro algumas partes. Porque aqui tem, tava nublado, agora tá um solzinho meio que entre nuvens, enfim. Mas vai dar pra gente ver aqui com detalhe, tá? Aqui no mural esquerdo, precisa de aqui de uma pintura, né? De um acabamento. Mas no geral, toda a estrutura que você tem aqui de madeira. Olha só isso. Pé direito alto. Madeira muito bem conservada, toda resinada. É bem fresco. E fora o espaço que você tem de restaurante aqui, tá? Além do que você já tem hoje existente, você ainda tem mais espaço pra colocar mais mesas e mais cadeiras. Olha o detalhe de acabamento aqui, que você tem. Aqui do caixa, do bar, né? A parte do bar e caixa. Olha que legal. Tá vendo ali os spots, o LED. Todo o madeiramento, telha muito bem, muito bem conservada mesmo. Aqui a parte interna pra você ver de onde é feito, produzido na comida. E aqui você tem uma dispensa. E isso aqui é o acesso, eu vou mostrar pra você, o acesso lateral que tem. Olha aqui, ó. Isso aqui é o acesso lateral. Então, quando eu entrar com as compras, não precisa acessar o restaurante ali. Você vem aqui na lateral e faz aí o abastecimento aqui da cozinha. Essa propriedade só tira coisas pessoais, tá? Então, ela é basicamente porteira fechada. Isso é muito importante pra você dar continuidade já no negócio. Você tem aqui mais esse espaço, né? Onde tá o gás ali. Se precisar ampliar também essa dispensa, você ainda tem mais como crescer. Tá vendo? Muito bem acabado. Mais uma vez vendo aqui o tamanho desse salãozão que você tem aqui de restaurante. Olha que bacana. Vamos ver aqui agora a lateral pra você ver os banheiros também que tem. Aqui tem os lavatórios, com o espelho. Aqui à esquerda você tem cinco banheiros. Que eu já vou mostrar agora aqui pra você. Ali tem um de acessibilidade, tá? Que ali tem um fraudário também. E aqui você tem aí três banheiros e mais três mictórios ali, ó. Tá vendo? Agora vamos dar uma nedinha. Vamos voltar aqui pra você ver os espaços que tem. Fora a vista, né? Você enxerga aqui a propriedade toda. Toda a mesma aqui do restaurante também. E vamos agora ver o restante aqui da outra parte. Vamos pegar aqui a parte da direita do lago, pra vocês verem. São três lagos, tá? Esse lago aqui que nós estamos em frente dele é o maior lago hoje da propriedade. Então você tem esse aqui à direita. Tem aquele da entrada, onde nós começamos. E tem o outro do outro lado lá. Aonde são... Aonde fica as tilápias. Olha que legal isso aqui. Olha o tamanho que é. Tudo que você tá vendo aqui faz parte da propriedade, tá? Tá vendo o acabamento do lago? Todo em concreto, ó. E vamos aqui até quase a ponta dele pra você ver. Você consegue enxergar aí as construções que tem. Um lago muito bonito. O legal que a propriedade... Parte dela tem uma parte de mata. Então essa parte de cima toda você não tem vizinho, tá? Um ambiente realmente muito agradável. Muito agradável. Se tratando aí de uma propriedade comercial, né? Nível negócios e também nível moradia. Aqui você consegue fazer algumas locações. Você consegue colocar mais chalés. Se você quiser rentabilizar ainda mais. E até aqui em cima tem um platô. Pra você ver o tanto de espaço que tem. Vamos subir aqui pra você ver, ó. É uma apresentação muito rápida, tá? Aproveitando se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Ative os sininhos. Porque sempre a gente posta aqui. Oportunidades, opções. De propriedades rurais. E também dentro de condomínio. Se você tem um imóvel, deseja trocar, deseja vender. Ou quer comprar. Anota o meu número. Prefixo 119-5096-3439. E vamos lá. Vamos ver agora o restante da propriedade. Aqui você tem... Olha só a topografia disso. Tá vendo? Tem muito espaço aqui pra você crescer. Pra você rentabilizar aqui ainda mais. Com muitos chalés. Fazer mais piscinas. Você consegue realmente deixar... Essa propriedade que hoje... Tem aí um faturamento interessante. Você consegue potencializar e muito mais. Isso aqui é o outro lago. Que é o terceiro lago aí que a gente... Não chegou a ver. Olha só. Tá vendo? Já tem os cortes todos já. Pra colocar aí mesas. Mais quiosques. Olha que bacana. E vamos lá. Vamos dar uma olhadinha agora no restante dela. Ali onde nós estamos vendo. É onde faz a limpeza dos peixes. Atualmente existe um caseiro. Hoje que mora. Que vive aqui. E ele que mantém a propriedade. É funcionário inclusive. Do negócio. Do pesqueiro. Esse aqui é a nossa esquerda. É o vizinho. Onde está essa cerca aqui. Onde está essa cerca aqui. Aqui já é o vizinho. Já vou mostrar aqui pra vocês. Então o limite de propriedade está exatamente aqui. Onde faz a limpeza de peixe. Tá vendo? Aqui ó. Essa aqui é a cerca. E ali já é o vizinho. Aquela ali é a casa do caseiro. Que é em frente àquele lago que nós acabamos de mostrar. Essa aqui. Você tem um campo gramado. Né? Uma quadra gramada. Enfim. Como achar melhor. E essa. Olha pra você ver aqui. As topografias. Tá vendo? Tudo muito planinho. Olha o campão que você tem aqui gramado. Locação de quadra. Se você quiser fazer. Ou se quiser transformar também. Numa de beach tennis. Que hoje é uma tendência muito grande. Esse aqui é o salão de festa. Ó. Completíssimo. Forno pra pizza. Fogão a lenha. Churrasqueira. E você tem todo esse ambiente aqui. Tá vendo? Como ela é muito bem construída. Casamento. Festa. Enfim. Pra você que também trabalha com eventos. É uma excelente oportunidade de negócio. Essa propriedade aqui. Eu falei lá embaixo que era o 5. O 5 banheiro é aqui em cima. Lá embaixo é aqueles 3. Mais aquele quarto que é o fraldário. Aqui são 5 aqui em cima. Vai ser parado por essa parede de vidro. Tijolinhos de vidro. Você tem duas piscinas aqui em cima. Uma adulta e uma infantil. Tem uma cascata muito bonita ali também. Ela ativa. Aqui essa casa é a casa sede. Uma casa com 4 dormitórios sendo 2 suítes. Toda de laje. Aqui a cozinha. Aqui se você mudar esse chão. Você já muda totalmente o perfil do imóvel. Você vai com certeza já moderniza e muito ele. Antes o nosso chão era assim. O chão de muitas casas era em ardósia. Tinha também essa característica desses pisos vermelhos. Verdes, escuros. Azul. Mas no geral é um excelente imóvel. Está vendo? Não tem o que fazer. Pé direito alto, de laje. Muito bem conservado. Não tem filtração alguma. As portas estão bem conservadas. Já tem toda uma estrutura aqui com beliches. Então comercialmente falando. Você pega e já começa a rentabilizar. Pega num dia e no outro. Se já quiser colocar o anúncio de locação, Airbnb, enfim. Você consegue ter aqui muita receita dentro desse imóvel, tá? São 111 mil metros. Com escritura individual. Você tem um deck ali. Depois a gente vai lá naquele deck também pra você poder ver. Veja a característica aqui legal. Em tijolinho. É um imóvel excelente, tá? O legal é que a proprietária é boa de negócio. Se você tiver um imóvel como parte do valor também, é estudado. Dependendo de onde for, né? E o preço que for. E nós vamos aí até o deck pra você poder ver. Aqui é um quartinho ali onde você pode pôr rações, enfim, né? Aqui à direita. Ou também fazer de mais um quarto aqui. Então aqui nesse deck você tem toda essa vista aqui, ó. Lá da entrada da propriedade. O restaurante ali. Um outro quartinho aqui que você consegue também colocar, enfim, ração e por aí vai. A casa-sede tá ali, ó. Um excelente perfil de imóvel. Excelente. Daqui a pouco nós já vamos finalizar já a apresentação. Mas olha isso. Olha que potencial que você tem aqui. Toda a descrição dela, valor, contato, vai tá aqui no primeiro comentário pra você poder ver, tá? Mas olha que legal esse desenho da piscina. Uma piscina muito grande. Olha que bacana. Uma piscina de alvenaria, tá? Aqui pra casamentos, ó. Então você tem aqui N negócios na sua mão. Não só o pesqueiro em si, como o Airbnb, como festas, como aniversários, como comemorações. E por aí vai, né? Além de aluguel de quadras, também se você quiser ir nessa linha de negócio. Mais uma vez vendo aqui o espaço de festas. E é isso. Obrigado pela tua audiência. Nós nos vemos em breve. Um abraço. Deus abençoe. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto